Com a nova dos danadinho Ui ui ui, ai 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 E cê me baixa o puxo e vai E cê me baixa o puxo e vai Com a nova dos danadinho Mas é aqui em Porto Alegre Que as novinha pede mais Com a nova dos danadinho Ui ui ui, ai ai Mas é aqui em Porto Alegre Que as novinha pede mais Com a nova dos danadinho Ui ui ui, ai 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 E cê me baixa o puxo e vai Ui ui ui, ai ai E cê me baixa o puxo e vai Com a nova dos danadinho E cê me baixa o puxo e vai E cê me baixa o puxo e vai Com a nova do Sanadinho Mas é aqui em Porto Alegre que as novinha pede mais Com a nova do Sanadinho Mas é aqui em Porto Alegre que as novinha pede mais Com a nova do Sanadinho E cê me baixa o puxo e vai E cê me baixa o puxo e vai Com a nova do Sanadinho E cê me baixa o puxo e vai E cê me baixa o puxo e vai Com a nova do Sanadinho Sanadinho E cê me baixa o puxo e vai E cê me baixa o puxo e vai